Chama no Piseu Chama no Piseu Tem gente que procura amor em tudo quanto é canto Eu encontrei o meu na mesa do bar Enquanto os outros casam e separam a gente tá lá Amo e bebo todo dia pra gente não tem jejum Eu, você, temos álcool em comum Se o povo falar da gente, nós nem chum Eu, você, temos álcool em comum Amo e bebo todo dia pra gente não tem jejum Eu, você, temos álcool em comum Se o povo falar da gente, nós nem chum Eu, você, temos álcool em comum Eu, você, temos álcool em comum